Uma produção de Paulino Kittes Viver ao lado de Jesus Senhor Que prazer, que prazer Estar no céu com Cristo meu Senhor Feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Não quero me demorar, oh Pai Não quero aqui mais ficar Bom Senhor, quero já partir Para meu lar lá do céu Viver ao lado de Jesus Senhor Que prazer, que prazer Estar no céu com Cristo meu Senhor Feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Não quero me demorar, oh Pai Não quero aqui mais ficar Bom Senhor, quero já partir Para meu lar lá do céu Viver ao lado de Jesus Senhor Que prazer, que prazer Estar no céu com Cristo meu Senhor Feliz, feliz serei Feliz, feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Feliz, feliz serei Feliz, feliz serei